Oração do músico, Deus Todo-Poderoso, que nos destes a vida, os sons da natureza, o dom do ritmo, do compasso e da afinação das notas musicais. Dá-nos a graça de conseguir técnica aprimorada em nossos instrumentos, a fim de que possamos exteriorizar nossos sentimentos por meio dos sons. Permita, Senhor, que os sons por nós emitidos sejam capazes de acalmar nossos irmãos perturbados, curar doentes e animar os deprimidos, que sejam brilhantes como as estrelas e suaves como o veludo. Permita, Senhor, que todo ser que ouvir o som dos nossos instrumentos sinta-se bem e precinta a vossa presença. Legenda Adriana Zanotto